Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês sobre o case que a gente fez para a CPTM, que são os trens de São Paulo. E me ocorre dizer que fazer sound branding para o meio de transporte hoje não é mais uma grande inovação, é uma necessidade de cuidar da experiência das pessoas que usam esses espaços para se locomoverem. A gente trabalhou com os atributos dela, que é a confiabilidade, que é muito importante para ela, a inovação dentro desse contexto que ela mora e que ela vive, o que a gente fez foi, de fato, inovador, a afetividade, que é muito importante, e essa pluralidade, porque ela transporta muitos tipos de pessoas de proveniências diferentes. Bom, a voz dessa marca é feminina, o tom verbal a gente mexeu também no jeito, na maneira da marca da CPTM se comunicar com os seus usuários e a voz, que é da Verônica Vila. Para mim, é uma honra ser a voz dos trens de São Paulo. É muito emocionante pensar que eu estou fazendo parte do dia a dia das pessoas. Eu não poderia estar mais feliz com esse desafio, enfim, é uma realização para mim. A gente fez uma música e essa música tem um jeito pop, leve, tem o carrão que faz um beatbox, que traz um pouco da rua para essa sonoridade, mas, ao mesmo tempo, esse pop tem a sua elegância e a sua calma, que isso é imprescindível para espaços públicos. Então, convido vocês a escutarem. Um beijo. Até já. Tchau. 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 Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio de Fraia, sou gerente de engenharia de operações da Companhia Paulista de Três Metropolitanos. A CPTM elevou o seu patamar de comunicação com os passageiros com esse trabalho. Foi formidável e a empresa tem uma maneira muito assertiva de trabalhar. Ela tem uma expertise bastante significativa nesse segmento de comunicação ao público, principalmente no meio de transporte. E desejo boa sorte à Zana Saud. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.